Essa produção é de grande importância para as mulheres, porque quando vende, cada uma tem a sua porcentagem. O primeiro estoque que tinha, mais de 3 mil litros, venderam. Está diversificando a produção e, além de ajudar na renda familiar, a gente está protegendo a floresta. Nós estamos vendendo na compra direta, programa direto para a merenda escolar. Dá um suco muito bom para as crianças e também a melhora da renda da família.